Caía A tarde feito um viaduto E um bebado trajando luto Me lembrou carritos A lua Tal qual a dona do hotel Pedia cada estrela fria Um brilho de aluguer E nuvens Lá no matador alto céu Chupava manchas torturadas Que sufoco Loco Llevado com chapéu ou coco Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão do Enfim Com tanta gente que partiu No rabo de foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Chora Amaria se clarizes No solo do Brasil Mas sei Que uma dólar assim por gente Não há de ser inutilmente A esperança Dança Na cor da banda de tambrinha E em cada passo de sanguinha Pode se machucar A esperança Equilibrista Sabe que o show O título do artista Tem que continuar Ou a